Zé Neto testa positivo, isso mesmo, para o vírus, que eu não preciso nem citar o nome aqui, né? E eu vou mostrar o verdadeiro estado aí do Zé Neto. Roda a vinheta. Aô, trem bonito bom. Eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, breve feriado aqui, né, velho? Terça-feira aí vai ter um feriadinho, galera já tá em clima de feriado, tomando uma. E eu tô aqui gravando vídeo pra vocês porque a gente não pode deixar passar batido as principais notícias do mundo sertanejo, não é verdade? Então já deixa o dedo no like aí pelo comprometimento aqui do TV, meu sertanejo, principalmente com o comprometimento da verdadeira informação. Porque a gente vai atrás da informação correta, diferente de alguns portais, alguns Instagrams aí, que publicam qualquer coisa pra deixar os fãs nervosos e preocupados. Inclusive, turma, tô na base do papel higiênico aqui, da água e do remédio, porque eu acordei meio gripado, tá meio difícil aqui de gravar. E se minha voz estiver um pouco anasalada aí, não liga não, tá? Bom, turma, no domingo saiu uma informação, né, do Zé Neto, que ele testou positivo para o Covid, isso mesmo, e ele teve que adiar, cancelar, na verdade, né, sete apresentações, sete shows. E muita gente, sabe o que eu acho muito louco, velho? Tem gente que comemora isso, cara. Tem gente que quer o mal da pessoa só por conta de política. Eu acho isso o cúmulo da escrotice. Então, tá aí uma nota aí do Zé Neto Cristiano, né, da dupla, que teve que cancelar sete shows. Em Caldas Novas, que seria ontem, né, no dia 13, na Vila do Safadão, no dia 14, hoje. Em Milão, dia 17, Porto, dia 18, Bruxelas, dia 19, Londres, dia 20 e Lisboa, dia 21. Então, ele ia fazer aí, o Zé Neto Cristiano, iria se apresentar aí na Europa e tudo mais. Sempre muito bom, né, pra dupla apresentar fora do Brasil. Além do cachê ser um pouco mais alto, né, porque recebem dólar, euro, dependendo do lugar. É legal que você vai fazer uma viagem internacional, né. Infelizmente, aí, teve que cancelar esses shows. Só que o que aconteceu, turma? Hoje, nesta segunda-feira, alguns sites e Instagrams grandes de informação, podemos dizer que o Choquei é um dos principais Instagrams aí de informação. Ele publicou o seguinte, que eu vou colocar aqui pra vocês, tá, turma? Colocaram assim, piora em estado de saúde o Zé Neto é internado com Covid-19. Eles publicaram aqui o Choquei, como eu tô colocando na tela aqui pra vocês. Aí, na descrição, eles colocaram. De acordo com o portal em off, eles não vão nem atrás da informação da dupla, né, mas enfim. De acordo com o portal em off, o cantor sertanejo de Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, testou positivo e a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa. Isso, beleza. Que divulgou um comunicado nas redes sociais dos artistas neste domingo. Porém, a situação do sertanejo requer mais atenção do que inicialmente divulgado. Nesta segunda-feira, ele precisou ser internado devido à piora do seu quadro de saúde, que é uma mentira. É uma fake news que foi desmentida pela própria esposa do Zé Neto, turma. A esposa do Zé Neto publicou no seu Instagram, ela colocou o seguinte, pra quem não sabe, a Natália Toscano, né, ela é esposa aí do Zé Neto, e ela veio a público falar sobre o estado de saúde do Zé Neto, que é bom. E ele está em casa, diferente de muitos sites e Instagrams como este, que publicaram que ele estaria internado. Eu vou colocar aqui o que a Natália falou. Como eu sei que já está dando muita conversa sobre o Zé, falar que ele está internado, que isso e que aquilo, eu quero falar pra vocês, até pra acalmar o coração de vocês e tudo mais, que ele foi sim no hospital hoje de manhã, mas ele foi pra realizar os exames que ele não tinha feito, umatomo, exame de sangue, né, tudo certinho, pra ver como que tá, o grau que tá, né, tomar a medicação certa, fazer o tratamento direito. Então, ele já tá em casa, tá com a saturação boa, pressão boa, quietinho, tem que fazer repouso, tomar muita água. Então, assim, pra não ficar dando esse tipo de conversa, que eu acho bem chato, sabe, ele tá bem, tá em casa, realmente foi no hospital, mas não tá internado, nada disso, só foi realmente pra cuidar, fazer o tratamento certo. Tanto que eu deixei ele em casa, bonzinho, tudo certinho, almoçado, bonitinho, e consegui vir aqui fazer minha unha, se ele tivesse mal, imagina, jamais estaria aqui, não posso ficar do lado dele, né, porque... Sabe o que eu acho que é o pior de tudo, turma? É que esses sites e instagrams, eles problematizam a informação, eles colocam uma informação que não é verdadeira, e depois eles não vêm colocar outra informação, ou excluem aquela informação que é fake, eles não colocam uma nova informação falando que é fake, que é aquilo ali que o cantor tá bem, parece que eles querem propagar mesmo que o cantor tá mal, que as energias das pessoas se concentrem, que o Zé Neto merece sofrer, que o Zé Neto tem que sofrer, sabe, é umas coisas que a gente não consegue entender, cara, pra que sensacionalizar, né, problematizar um problema de saúde, turma, problema de saúde. E a informação aí que foi tirada deste Instagram, do Choquei, veio do InOff, que é do Erlan Bastos, um jornalista, colunista aí. Ele colocou exclusivo, piora o estado de saúde do cantor Zé Neto, da dupla com o Cristiano, a artista Sertanete precisou ser internado no hospital de base de Rio Preto, em São José do Rio Preto, que não é verdade, turma, que foi aí desmentido pela esposa do Zé Neto, que o Zé Neto está em casa e passou bem. Ele só teve que ir hoje, olha como que a informação é manipulada. Hoje pela manhã é pra fazer alguns exames, não foi internado, nada a ver. Colocaram o seguinte aqui, ó, sai uma nota, o cantor optou por uma precaução ao passar, né, no hospital para ter uma observação mais próxima e logo após já foi liberado para seguir com o tratamento padrão a domicílio, normal. Aí aqui já, as pessoas já problematizam, né, falaram que nessa segunda-feira ele precisou ser internado devido a piora no seu quadro de saúde. A coluna em off apurou com exclusividade que deu entrada no hospital. Aí eles ainda falam, né, ao contrário do que foi divulgado pela assessoria do cantor, os sintomas não são leves e o Sertanete está neste momento internado. O famoso chegou à unidade hospitalar com a estruturação baixa e seguiu em observação. Cara, que doideira, que doideira o negócio desse, né? Depois de tudo que aconteceu aí na época aí da política, onde o Zé Neto acabou falando muito sobre, né, as pessoas que não são do lado da direita, que é o lado que o Zé Neto estava apoiando, as pessoas parecem que é o mal do Zé Neto, o mal de quem apoiou o atual presidente, né, Bolsonaro. Então quando vem uma notícia como essa, muito triste, porque a gente vê comentários falando, bem feito o Zé Neto merece isso, bem feito, ah, um artista cancelou o show, bem feito, tem que cancelar o show mesmo. Sabe? Que momento que estamos passando na nossa sociedade? Eu não vi nenhum comentário aqui, nenhum comentário do lado da direita, quando a cantora MPB acabou falecendo, se não me engano foi neste, na sexta, no sábado, né? Gal Costa veio a falecer. A gente não tem que querer o mal da pessoa, ou a morte da pessoa, que a pessoa se prejudica, tanto financeira como saúde, enfim, muito louco tudo isso, né? Mas o melhor de tudo é que vocês podem escolher aonde vocês vão buscar a informação, né? Então tem esses sites de informações, esses Instagram de informação, e tem o TV Meu Sertanejo, que passa aqui a verdadeira informação, tá bom, turma? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, bom feriado para todo mundo, comenta bastante aqui o que vocês acham, e tchau, obrigado. Amanhã a gente já aparece aqui, com um vídeo novo, tá? Vamos! Vamos!